E o computador parou? Nexus TI é a solução! Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve! Um jovem de apenas 19 anos, identificado como Natanael Tavares Coelho, foi esfaqueado na tarde da quarta-feira, 24 de maio, em Camacuã. Segundo informações, o caso aconteceu na rua Princesa Isabel, no bairro Santa Marta. Pessoas que passavam pelo local teriam visto o jovem no chão ferido, alertando a mãe da vítima. Uma ambulância do SAMU esteve no local, levando a vítima para o hospital de pronto-socorro de Camacuã. Posteriormente, devido aos ferimentos, a vítima foi encaminhada para o hospital da capital. A Polícia Civil segue investigando o caso.